Olha, eu fui preso junto com meu pai. Nós estávamos dentro do carro, íamos encontrar um companheiro e quando chegamos lá, nós estávamos desarmados naquele momento, e na hora que nós chegamos, eles caíram em cima da gente. Um carro bateu no nosso carro, metralharam o nosso carro, eu não fui ferido, meu pai foi ferido de raspão aqui na nuca, e de lá nós fomos para a 36ª Delegacia, onde funcionava o DOI-CODE do 2º Exército. E lá chegando, tinha troca de plantão, eram 10 horas da manhã, devia ter uns 30, 40 caras deles no pátio, e nós não vamos apanhar, nós vamos brigar. E saímos na porrada com eles, saímos trocando socos, tal, algemado. E a pancadaria foi tão violenta, mas tão violenta, que a algema se abriu. E aí eu fui para um lado, meu pai para o outro, e aí a pancadaria foi muito pesada, e eles, depois de muito tempo, conseguiram nos dominar e levaram para a sala de tortura. E aí nós fomos torturados, eu no pau de arara, meu pai na cadeira do dragão, nós fomos torturados durante o dia inteiro, à noite eu falei onde eu morava, invadiram a minha casa, saquearam, roubaram tudo o que tinha lá dentro. Eu vi os militares, depois andando com minha camisa, com o relógio do meu pai, sapato, coisas desse tipo, prenderam a minha mãe e minhas irmãs, elas ficaram um ano e meio presas, sem nenhuma acusação. Uma das minhas irmãs sofreu violência sexual. Então, no dia seguinte, eles noticiaram a morte do meu pai, quando ele ainda estava vivo, e à noite ele foi assassinado. Eles noticiaram que o meu pai tinha sido morto ao resistir à prisão, e ele estava vivo. Só que eu tenho documentos deles que provam que o meu pai estava vivo, o meu pai foi preso. Está escrito lá, primeiras declarações que presta Joaquim Alencar de Seixas. Então, não houve resistência à prisão. Meu pai foi morto depois de tortura. Dois dias de torturas ininterruptas. Agora, nós, eu vi meu pai morto, minha mãe, minhas irmãs estavam presas embaixo da cela onde nós estávamos sendo torturados, onde meu pai estava sendo torturado, e ouviram as torturas ao meu pai até o momento em que ele foi assassinado. Então, assim, ninguém contou para a gente, a gente presenciou essa coisa toda.